Conselho de Segurança Sejam bem-vindos ao Conselho de Segurança, o podcast de política internacional da sábado. Esta semana vamos falar sobre o escalar do conflito entre Israel e Hezbollah no Líbano, mas também da 79ª Assembleia Geral das Nações Unidas, onde a guerra da Ucrânia esteve mais uma vez em foco, mas também o plano para o futuro que prevê um caminho para a reforma da organização. Para isso, contamos com a análise do professor de Relações Internacionais Vasco Rato e do jornalista João Carlos Barradas. Eu sou Nantiago Pinto, diretor da sábado e moderador deste podcast. Bom, depois das explosões com os pagers e os walkie-talkies, a Força Aérea Israelita tem bombardeado as posições do Hezbollah no sul do Líbano. A invasão terrestre é inevitável? Inevitável não será, mas o que está a ser feito é preparar o terreno para que haja essa incursão. Agora, não necessita necessariamente que ela será feita, porque evidentemente acarreta um conjunto de riscos e é preciso ponderar uma manobra dessa natureza. Eu penso que é provável que haja essa incursão, não sei se será uma invasão terrestre, como aliás Israel já fez no passado, mas pode ser uma coisa mais especializada, não sei exatamente como é que será, mas há aqui várias coisas que me parecem ser interessantes. Primeiro, a tal explosão dos walkie-talkies e dos pagers, quer dizer, para todos os efeitos, destruiu a capacidade de comunicação interna do Hezbollah. E depois houve um ataque também à cúpula do movimento e, portanto, neste momento me parece que o Hezbollah deve estar a analisar muito bem o que é que se passa. Deve haver uma preocupação muito grande sobre a segurança interna, se há ou não agentes israelitas infiltrados e isto é péssimo para o Hezbollah em vários sentidos. Um deles é que, obviamente, corrói a confiança, a moral da própria organização. E sem comunicações é muito difícil conduzir uma guerra, mesmo que seja uma guerra irregular. Portanto, eu diria que a situação está negra para o Hezbollah. Por outro lado, no que diz respeito ao Líbano, quer dizer, à política interna do Líbano, eu acho que muitos outros setores estão a ficar um bocadinho saturados com o Hezbollah, culpando-o dos ataques israelitas. Agora, uma coisa que nós sabemos inequivocamente, na semana passada, o governo israelita reuniu-se e disse de uma forma absolutamente claríssima que a situação não pode continuar. Isto é, aquela situação em que ninguém sabe ao certo, eu ouço números entre os 60 mil a 150 mil, mas, de qualquer forma, aqueles milhares de residentes do norte de Israel que, no último ano, tiveram de fugir, em resultado dos ataques, essas pessoas irão regressar a casa. Portanto, Israel, na prática, o que quer fazer é voltar a exercer soberania sobre o seu território a norte. E, portanto, acho que estamos a caminho de um conflito muito sério agora, uma vez que a situação em Gaza parece ter estabilizado. Nesse sentido, António Guterres tem razão? Há o risco de o Líbano se tornar numa nova Gaza? Numa nova Gaza, não, porque a Gaza é um cerco. O Líbano não é possível cercar. Mas o que é interessante aqui é ver a evolução das doutrinas militares estratégicas de Israel e como sucessivamente elas foram aplicadas no Líbano e como sucessivamente falharam e por que razão esta vai falhar também e vai falhar de uma forma clamorosa? Porque as intervenções de Israel no Líbano têm sucedido, para não começarmos pelo princípio da formação do Líbano independente na sua atual forma, a partir de 1948, vamos concentrar-nos só naquilo que foram as intervenções israelitas. Primeiro, para expulsar a OLP de Yasser Arafat das bases que tinha no Líbano. Isso foi algo bem sucedido, no sentido em que a OLP viu-se obrigada a abandonar as bases no Líbano e a arrumar para a Tunísia. E depois, nós temos de ver que nessa altura Israel atacava o Líbano, ocupava uma parte do Líbano, a partir de dois princípios. Um, de que tinha segura a fronteira da Síria com o regime de Afez Al-Assad, o pai do atual ditador, Bashar Al-Assad. Segundo, e talvez isso seja tão importante quanto este fator sírio, que contava com forças internas no Líbano, que a apoiavam no combate a esses palestinianos, designadamente com as milícias cristãs maronitas. Essa fase terminou, essa ocupação israelita levou àquilo que foi um crescimento exponencial da capacidade de auto-organização militar das comunidades xiitas. As comunidades xiitas são as comunidades mais pobres do Líbano. São os grandes perdedores daquilo que foi o esquema de ordenamento constitucional que ainda está em vigor no Líbano depois da criação do Estado a partir de 1948, ou seja, depois de acabar o período de domínio francês. E é a partir daí que elas crescem, exponenciadas, obviamente, por aquilo que é o efeito da Revolução Islâmica de Roménia no Irão xiita. E é a partir daí que elas tornam uma força de resistência a Israel. Na guerra que é desenvolvida entre o Hezbala, ou seja, este partido de Deus da comunidade xiita e Israel, nós temos várias fases em que elas terminam sempre mal para Israel. Quando Israel retira do Líbano em 2000, quando retira, tem ainda uma garantia de empenhamento da Síria para evitar, digamos, que haja um descontrolo do Líbano que caia sobre as fronteiras norte de Israel. Isso vem a acabar mais tarde quando há a implosão do Regíbano sírio. E, por outro lado, há uma coisa altamente complicada que tem a ver com, à medida que cresce a capacidade de auto-organização militar e o apoio que o Irão concede ao Hezbala, a capacidade de luta do grupo é cada vez maior. E aquilo que foi a guerra de 2006 saldou-se por um impasse para Israel e por aquilo que foi uma vitória, uma vitória histórica para o Hezbala, porque foi apresentado não como tinha acontecido com a Fatah nos anos 60, mas aqui, efetivamente, como um movimento, o primeiro movimento armado que fez frente militar a uma invasão terrestre israelita e que a obrigou a retirar. Muita da mística que ainda hoje existe em torno do Hezbala tem a ver com isso. O Hezbala obrigou os israelitas a retirarem do Líbano em 2006. Isto implicou alterações na visão estratégica militar de Israel em relação ao Líbano. A partir daí imporou aquilo que se foi a revelar uma estratégia falhada o chamado aparar a relva. O que era o aparar a relva para os militares israelitas? Era uma degradação que se fazia pontualmente determinados grupos terroristas para invalidar a sua capacidade de agirem de maneira profunda em ataques a Israel. Isso funcionava quer na Cisjordânia quer em Gaza depois da retirada israelita de Gaza e pontualmente em relação ao Hezbala. E isso levou a que fosse possível a partir daí concentrar as atenções estratégicas num inimigo um único inimigo essencial que era o Irão com a sua capacidade de projeção de poder através de armamento de aliados e testes de combate como é o caso do Hezbala como foi depois o caso do Hamas e essa concentração no Irão levou a uma situação de pensar que estes grupos menores não representavam um perigo existencial para Israel. Achas que foi isso que depois levou ao 7 de outubro? Isso foi um erro estratégico no 7 de outubro e já antes disso esse risco que já era pressentido por uma parte dos serviços de informação militares e pela própria Mossad levou o anterior chefe de Estado Maior das Forças Armadas a formular aquilo que foi definido como a estratégia de vitória. A estratégia de vitória era diferente do aparar a relva. o que é a estratégia de vitória é a necessidade de infligir em ataque com o máximo de força concentrado num número reduzidíssimo de dias o maior dano possível às capacidades militares do adversário. Isto porquê? Porque o Estado Maior das Forças Armadas israelitas tem a noção e todos os ramos têm a noção o exército da Força Aérea e a Marinha de que aquilo que é a sua superioridade tecnológica lhe permite de facto infligir determinado tipo de golpes como aconteceu recentemente com estes brilhantes ataques do ponto de vista de serviços de informação à rede comunicação deixe-me interromper aqui mas para ganhar espaço político que não há era essa a minha pergunta seguinte que é depois deste ataque às posições ataque massivo nos últimos dias em Israel Benjamin Netanyahu tem condições políticas para lançar uma nova ofensiva ou vai preferir uma solução diplomática não vejo porque não aguentou-se no governo neste último ano se calhar depois na sequência imediata de 7 de outubro do ano passado teríamos dito que ele não se aguentava um ano mas continuou lá e enfim não parece aliás a popularidade até aumentou mas a contestação também não com certeza mas a contestação também já existia antes mas com certeza que sim mas a popularidade também aumentou isto que o João está a dizer é verdade mas o aparato da relva partiu de um pressuposto era que mais tarde ou mais cedo o regime iraniano colapsava e estes grupos tornar-se iam marginais porque secava o apoio financeiro e militar e isso não aconteceu de facto e tinha ainda um outro pressuposto era que haveria capacidade de estados onde estes grupos estavam instalados como por exemplo a Jordânia ou o Líbano por encobrar as suas atividades mas isso nunca foi verdade em relação ao Líbano porque o Líbano há muito que é um estado falhado e não tem exército por causa dos equilíbrios entre as comunidades não, exército tem mas é um exército que é mais fraco do que o Redes mais fraco que qualquer das milícias sim, sim parece que havia das grandes Polar é na prática um estado dentro do estado porque a gente fala de um partido ou de um movimento ou de um exército uma milícia mas é muito mais do que isso há zonas que são complementamente controladas sim, é um governo um governo portanto os israelitas estas coisas que estávamos a referir que o João estava a referir 2006 quando Israel efetivamente foi obrigado a sair do Líbano por causa da resistência do Redes que já lá vão 20 anos e portanto hoje os israelitas por isso é que quando fiz esta pergunta inicial sobre se iam invadir ou não quer dizer não sei exatamente porque hoje há um conjunto de meios tecnológicos sobretudo que há 20 anos simplesmente não existiam não é? portanto como aliás ficou demonstrado com este golpe com os walkie-talkies e os pagers e portanto hoje há condições quer dizer hoje 20 anos depois há condições e portanto eu não quer dizer não me parece de todo irrealista pensar que se pode diminuir substancialmente a capacidade militar do Redes Bolá porque sem essa sem essa sem essa erosão do poder do Redes Bolá também não vejo como é que os outros atores podem agir por outras palavras deixa-me só acabar quer dizer aqui tu disseste que o exército é fraco é mais fraco do Redes Bolá certo mas se Israel não é? conseguir degradar a capacidade militar do Redes Bolá talvez então o exército o exército libanês possa recuperar soberania sobre parte do território porque a outra coisa que mudou é que sim é verdade que durante muitos anos olhavam para o Redes Bolá como a única quer dizer como a única força em todo o Medio Oriente que podia infligir alguma derrota ao Israel mas se isso é verdade hoje eu presumo que depois destes ataques depois disto tudo as mesmas pessoas que consideravam que o Redes Bolá era extremamente eficaz hoje acharão uma coisa diferente isto é a perceção do Redes Bolá como uma máquina capaz de derrotar Israel isso eu acho que ficou comprometida na última semana mas já há pouco estamos a falar aqui de Netanyahu e os Estados Unidos e a França pediram agora um cessar-fogo de 21 dias para ele seria uma uma eu acho que Netanyahu não quer saber o que a França e os Estados Unidos querem quer dizer não parece que Macron hoje em dia esteja em condições de pedir muita coisa e muito menos Biden portanto nós andamos a discutir por exemplo um cessar-fogo em em Gaza há não sei quantos meses e nenhuma das partes nenhum dos biligerantes está interessado num cessar-fogo quer dizer nem Israel nem o Hamas e simplesmente quer dizer há um mês e meio de eleições Netanyahu sabe que os pedidos da Casa Branca são absolutamente irrelevantes não não e a questão é militar porque precisamente esta estratégia que o exército israelita está a desenvolver no no Líbano implica necessariamente a ocupação do terreno atenção chama-se estratégia de vitória é o nome porque ela é conhecida mas a vitória aqui é uma vitória no sentido de abrir espaço para a solução política porque se no passado Israel tinha aliados no Líbano no interior do Líbano porque se o exército libanês na prática é como se não existisse o que existia eram as milícias que eram as milícias mas e que capacidades reais tem o Hezbollah neste momento depois de Israel ter dizimado uma parte da liderança muito grandes ainda porque no passado havia no interior do Líbano e sobretudo por causa da influência síria as milícias drusas e sobretudo as milícias cristãs maronitas que alinhavam pontualmente com o Israel no combate a palestinianos por um lado às diversas facções palestinianas e numa fase posterior ao Hezbollah hoje em dia não existe esse contrapeso militar interno ao Hezbollah mais o Hezbollah tem duas grandes zonas de fixação dado as zonas de residência da grande comunidade xiita libanesa que é todo o sul do Líbano e quando falamos também de Beirut é a parte sul de Beirut Beirut é uma cidade que está mesmo dividida entre uma parte ocidental essencialmente cristã uma parte oriental essencialmente muçulmana mas com o sul praticamente só de residência de xiitas e a zona do Val de Becá e o Val de Becá é absolutamente essencial por causa da ligação que faz à Síria apesar de a Síria estar pulverizada em diversos centros de poder agora tudo isto implica que haja tempo para fazer a ocupação do terreno por isso é que Israel está a dizer que está a fazer o argumento diplomático de Netanyahu e em certo sentido até o argumento diplomático está a ser avançado por uma das por Lapidi um dos principais dirigentes da oposição de que não 21 dias de trégua é demais aceitem 7 é um não é aceitável para Israel porque isto implica que a operação seja muito rápida e Israel tem necessidade de voltar a ocupar aquilo que é uma faixa de segurança no Líbano que é aquilo que estava previsto no acordo que pôs termo à guerra e à ocupação em 2006 é por isso que está lá estão lá cerca de 10 mil homens das Nações Unidas cuja missão é reportarem ao fim e ao cabo violações ao cessar-fogo e o que é que esse cessar-fogo implicava implicava que as forças do Isbala recuavam para lá do Rio Litânia porque o Rio Litânia o Rio Litânia é um rio que fica na extensão máxima a quase 30 quilómetros da fronteira com Israel e que portanto será esta faixa que vai entre os 28 30 quilómetros e na parte do leste 7 ou 8 quilómetros de profundidade que deverá ser desmilitarizada desocupada ora nós falamos dos 60 mil ou mais israelitas que tem de abandonar as suas áreas de residência do norte de Israel mas não podemos esquecer que há entre 100 a 120 mil libaneses essencialmente xiitas que vivem nesta área que deve ser desmilitarizada ora ela nunca foi de facto desmilitarizada o Isbala continuou a ter a sua presença e a partir de 7 de outubro recomeçou ataques em larga escala no sentido aqui dizemos larga escala no sentido de serem o bombardeamento que obrigam à deslocação da população israelita por solidariedade com o Hamas e agora também temos de perceber porque é que existe essa solidariedade com o Hamas que deriva também de um erro histórico da parte israelita há muitos muitos anos noutra galáxia também Israel pegou em tudo o que era militante radical palestiniano na Cisjordânia na faixa de Gaza no Hamas e atirou-os para a fronteira com o Líbano deixou-os nos montes no inverno sem nada e estes militantes palestinianos que muitos deles já formavam aquilo que era a pré-história do Hamas ficaram lá abandonados durante cerca de seis ou oito meses não me recordo agora e foram sustentados e apoiados pelo Isbala até Israel ter recuado ter feito libertações de prisioneiros ter permitido que alguns destes dispulsos palestinianos regressassem aos seus lares foi a partir daí que começou a haver uma imbringação maior entre o Hamas e o Isbala A velha máxima de que toda a ação gera uma reação que nem sempre é previsível É por isso que é preciso espaço político que tem de ser ganho através de uma ocupação militar no terreno que tem de ser muito rápida para destruir a rede que existe do Hamas que é uma rede de túneis que é uma rede de túneis profunda que como se está a revelar em Gaza é dificílima de identificar na sua plenitude de ocupar e de destruir Mas temos que avançar para o próximo tema porque em Nova Iorque os líderes mundiais reuniram-se para a 70ª na Assembleia Geral da ONU onde obviamente têm estado ocupados com o escalar do conflito no Líbano mas também com a guerra na Ucrânia Zelensky foi aos Estados Unidos disse também para apresentar o seu plano de paz Na véspera da reunião magna além disso os países aprovaram o pacto para o futuro que prevê entre outras coisas um caminho para a reforma da organização Bom, no discurso que fez na Assembleia Geral da ONU Zelensky deu algumas pistas para o que ele chamou de um plano para a vitória que esta quinta-feira no dia em que estamos a gravar iria apresentar Joe Biden Há pouco falaste no pouco tempo que resta até às eleições americanas O que é que este plano o que é que podemos antecipar e que significado ele pode ter ou que importância é que a administração até cessante neste caso Não faço ideia Não faço ideia porque esta semana o Zelensky foi fazer uma ação de campanha do presidente Biden na Pensavanha ou seja deixou-se instrumentalizar Foi visitar uma fábrica de missões Mas para todos efeitos foi uma ação de campanha e portanto eu não sei como é que os republicanos no congresso irão reagir a isto mas tenho uma ideia de como é que Trump irá reagir caso ganhe as eleições Não, não caso ganhe as eleições e portanto este plano quer dizer não me parece enfim parece mais uma destas coisas que surgem mas depois não tem consequência O único plano que eu acho que é viável é Zelensky perceber que tem de aceitar que os russos não irão sair da Crimea e não irão sair de algumas partes de Donbass e aceitar efetivamente a ocupação russa desses territórios esperando que daqui a 5, 10, 15, 20, 30, 40 anos haja uma mudança na Rússia e na Rússia isso possa alterar o status quo por outras palavras não me parece que a continuação das ações bélicas pelo menos nesta configuração irão resolver o problema e portanto é necessário avançar para outra perspectiva para outro paradigma mas posso dizer só uma coisa sobre este claro este esta proposta este plano esta intenção de de reformar o Conselho de Segurança o Conselho de Segurança é irreformável anciano não é há um ou outro país ou conjunto de países que vem dizer ah é necessário reformar o Conselho de Segurança para fazer com que a ONU possa funcionar o próprio primeiro-ministro Luís Montenegro aliás disse isso disse ah quer dizer o problema do Conselho de Segurança o veto e portanto temos de limitar vetos eu não percebo como é que isso vai ser feito muito sinceramente não percebo como é que haverá o alargamento porque aparentemente é disso que se trata dos membros permanentes do Conselho de Segurança se esses novos membros entre aspas são membros plenos ou seja se tiverem o direito de veto desde logo para que isso aconteça é preciso que os cinco permanentes neste momento aceitem essa alteração não estou a ver como depois há um problema de quem são eles os novos membros não é a Índia ok isso parece relativamente pacífico mas depois diz-se que parece que há um consenso que deveria haver um membro africano ok mas qual quer dizer o Egipto a Nigéria a África do Sul a Etiópia bom desde logo nenhum destes estados é particularmente democrático mas não há um acordo entre os africanos sobre quem deve ser e porquê e porquê porque é que é necessário haver esta quer dizer no mundo globalizado é mesmo necessário que haja esta representação geográfica mas se há então vamos pôr por exemplo a Alemanha mais um país europeu onde já estão três no Conselho de Segurança e o Japão o que é que a gente faz com o Japão bom há estas interrogações todas não me parece que a organização seja reformável porque a ONU é criada para refletir uma certa correlação de poder e garantir que as cinco potências possam estabelecer a segurança e a paz que não aconteceu obviamente por causa da lógica da Guerra Fria mas isto é muito importante sobretudo num país em Portugal os portugueses incluindo os políticos portugueses eu creio que acham que a ONU foi criada para manter a legalidade e a moralidade internacionais e não é o caso quer dizer as Nações Unidas foram criadas para refletir uma correlação de força de força geopolítica essa correlação de forças alterou e é isso que explica porque é que o Conselho de Segurança é inoperável e tentar alargar o Conselho de Segurança não se devia refletir essa reformar a organização para que refletir essa nova correlação de forças mas eu acho que ela é reformável quer dizer as instituições surgem em determinadas condições quando deixa de haver essas condições muitas vezes as organizações desaparecem como foi por exemplo o PAC-Vorsóvia ou deixam de ser capazes de desempenhar as suas funções e ao mesmo tempo que a ONU está neste impasse que já já é de décadas não é de agora começam a surgir novas instituições laterais que desempenham muitas das funções ou pretendem desempenhar muitas das funções da própria ONU organização de segurança de xangai por exemplo não é na prática é isso que pretende fazer é isso que pretende fazer há talvez para alargarmos o âmbito há duas ONUs há a ONU da resolução de questão política onde entra aqui o conselho de segurança e há a ONU sistema das nações unidas ou seja quando as Nações Unidas são criadas no rescaldo da guerra na Europa e da guerra no Pacífico nós estamos a falar de um mundo que é um mundo por descolonizar e é o tal mundo dos equilíbrios geopolíticos que se refletem neste conselho de segurança um conselho de segurança que logo à partida vive muito da fantasia geopolítica a França não era potência de coisa nenhuma a França era uma das grandes derrotadas da guerra mas era uma potência colonial a Inglaterra era ainda uma grande potência em processo acelerado de dar início à sua descolonização a China estava em guerra civil com um regime apoiado pelos Estados Unidos a tentar resistir àquilo que era uma guerra com comunistas apoiados pela União Soviética portanto quando é criado o Conselho de Segurança é para refletir os compromissos nesta base da mesma maneira que por exemplo que a União Soviética ficou com três votos na Assembleia Geral das Nações Unidas porque a Bielorrus e a Ucrânia eram consideradas para todos os efeitos Estados independentes quando chegava a altura de votar portanto este era o arranjo complexo é um arranjo que rapidamente perdeu razão de ser exemplo primeiro a queda do regime de Chiang Kai-shek que acaba exilado e remetida à ilha de Taiwan e a subida ao poder de Mao Zedong na China e a China não tem representação como membro da ONU durante essa altura a China comunista só tem o regime de Taiwan portanto começa logo por aí e depois vem todo o processo de descolonização nós temos de ver as datas das descolonizações começamos a lembrar-nos destas coisas que são muito elementares porque nós podemos pensar que todo este mundo já existia não existia nada mas exatamente mas pegando no sentido que o mundo é diferente as organizações não se deviam reinventar ou reformar para manterem a sua preponderância mas há um outro momento a ONU esta é a ONU política porque por exemplo no caso da América Central e da América do Sul todos os Estados já eram independentes há um século praticamente todos nós também temos tendência a esquecer a esquecer esse mundo nós não podemos viver concentrados na visão do que é do que é a atual Europa Bruxelas e o que são o atual sistema de poder norte-americano não era isso que eu estava a perguntar João estavas a perguntar se isto não é reformável mas está a ser reformado mas o que está a ser reformado é o sistema ONU ou seja porque esta ONU quando é criada pelo tratado de São Francisco aquilo que está a acontecer é que está a recuperar também toda uma série de entidades que existiam desde meados do século XIX ao início do século XX que têm a ver com a área do comércio internacional a área das telecomunicações a área da assistência a refugiados a área da organização de saúde que acabam por ser integrados no sistema da ONU os próprios planos de desenvolvimento económico que vão ser definidos por vários departamentos da ONU são programas que têm passados têm passados por exemplo com a revolução mexicana os primeiros planos de desenvolvimento e de perdão daquilo que é dívida externa são avançados no início do século XX pelo governo da República do México Estás-te referida às instituições como o Fundo Monetário Internacional e o Banco Mundial Essas são criadas no pós-guerra e vão integrar elementos nesses mas por exemplo a CEPAL que é a Comissão para o Desenvolvimento Económico da América Latina que é uma das organizações que apresenta estratégias que frequentemente estão em contradição com aquelas estratégias que são definidas pelo FMI ou pelo Banco Mundial tem uma estratégia própria e exerce funções próprias dentro do sistema das Nações Unidas portanto nós nas Nações Unidas há algumas áreas que são reformáveis que estão ou seja E há algumas áreas que funcionam O veto não existe e funcionam As áreas que são reformáveis não são as cruciais Podem tornar-se cruciais Podem Não são Podem tornar-se cruciais no mesmo sentido em que foi crucial a ação da FAO com a Revolução Verde e para o Desenvolvimento e para a Autossustentação Agrícola do chamado Terceiro Mundo Nós estamos a esquecermos desse papel São cruciais num aspecto que atualmente está muito partidarizado e politizado mas que em algumas áreas pode ser isso superado que é a questão das alterações climáticas Temos áreas onde há avanços muito significativos até do ponto de vista de direito internacional como é o direito do espaço e como é o direito do mar e dos solos mas aqui eu sei que há uma série de áreas e que é de organizações da ONU que funcionam e funcionam muito bem mas estamos a falar aqui da função da função do Conselho de Segurança de manter a paz e a segurança assegurar a manutenção da paz e segurança no mundo Vamos recuar um bocadinho quer dizer porque é que existe a ONU porque a sociedade das nações que foi criada na sequência do Tratado de Versalhos não funcionou não conseguiu enfim preservar a paz a segurança internacional e portanto depois de terminada a Segunda Guerra Mundial criou-se as Nações Unidas que tinham de facto digamos dois componentes ou três se quiserem primeiro esta Assembleia Geral que de facto era relativamente fácil de gerir porque não havia esta esta cacafonia de países que surgiu na sequência da descolonização tinha algumas dimensões técnicas incluindo a Organização Internacional de Trabalho que foi buscar a Sociedade das Nações e depois tinha aquilo que era essencial não é? e o que era essencial era como evitar uma Terceira Guerra Mundial e por isso criou-se nestes termos nos termos que ainda existe o Conselho de Segurança portanto o João diz quando fala do sistema das Nações Unidas quer dizer é evidente que há muitos organismos e não sei o que mas esses organismos não precisam para existirem não precisam das Nações Unidas no sentido que nós normalmente compreendemos as Nações Unidas que é o Conselho de Segurança porque isso é de facto o coração mas não é só não eu não disse que era só mas mesmo essas organizações mais entre aspas técnicas têm os seus problemas o Comitê dos Direitos Humanos é uma coisa completamente desacreditada a Organização Mundial de Saúde enfim viu-se a influência da China e a forma como os dados eram manipulados etc a Unicef é corrupção pegada esta organização que trata dos palestinianos está infiltrada pelos terroristas pronto quer dizer portanto o sistema no seu todo funciona mal funciona mal porque o mundo funciona mal e aí é tão simples como isso mas nem sequer é necessário quer dizer esses temas que são abordados por essas organizações especializadas são abordados por outras por exemplo no comércio internacional o que é relevante é a Organização Mundial do Comércio organização essa que por sua vez também está bloqueada portanto não é agora eu quando disse que as Nações Unidas eram irrelevantes o que eu estava a dizer era que o Conselho de Segurança ou que as Nações Unidas nesta dimensão de segurança internacional é irrelevante claro que falhou quer dizer teve um momento em 1950 quando começou a guerra da Coreia porque a União Soviética estava estava ausente estava a boitar o Conselho de Segurança e os outros estados enfim autorizaram o uso da força uma ação policial supostamente e depois funcionou na primeira guerra do Iraque para retirar Saddam Hussein do Kuwait mas depois disso na prática não tem funcionado porque e sobretudo nos anos mais recentes não funciona porque mediu muitos conflitos em África deixa-me só acabar mas não acaba quer dizer não funcionou porque crescentemente isto não era o caso há 20 anos atrás durante quase 30 durante a primeira guerra do Golfo mas nos anos mais recentes a China e os Estados Unidos têm clientes em toda parte do mundo e portanto todos praticamente todos os estados têm uma relação clientelar uma forma mais forte menos forte mas têm uma relação clientelar e portanto a China e os Estados Unidos jamais aceitarão não é que haja intervenções que a Nações Unidas se meta em países como o Sudão Myanmar onde uma das partes tem interesses podemos reformular talvez se usarmos outro tipo 79% do comércio de armas mundial pertence aos 5 membros do Conselho de Segurança lógico Se nós usarmos outro tipo de expressão talvez cheguemos a um certo consenso o conceito de segurança serviu como sempre como a última instância diplomática digamos assim ou seja sempre que existia um conflito que envolvia os interesses das superpotências essenciais na altura os Estados Unidos e a União Soviética e que era possível negociar chegava-se a um consenso através do Conselho de Segurança outra coisa era a mediação direta a negociação direta entre as duas superpotências entre Washington e Moscou que dispensava o Conselho de Segurança o Conselho de Segurança servia para o resto dos conflitos hoje em dia temos não só a Rússia que nós sabemos que já não é uma superpotência no sentido económico mas que é uma superpotência nuclear que nunca pode ser ignorada e temos a China que é também potência nuclear como aliás todos os outros membros do Conselho de Segurança mas para além disso superpotência cultural e económica e agora já não é possível mediar numa única organização como seja o Conselho de Segurança em última análise os conflitos a atual irrelevância e inoperância do Conselho de Segurança é isto e é por isso e Vasco tem toda a razão não é possível reformar o Conselho de Segurança enquanto não houver uma alteração significativa que leve pelo menos ao isolamento de uma destas três potências ou seja os Estados Unidos a China ou a Rússia que permita que com o consenso dos outros quatro membros seja alargado o Conselho de Segurança de uma forma a que progressivamente sejam exigidas tipo maiorias qualificadas para determinado tipo de resoluções isto é um processo muito longo é um processo que não é possível definir através de um programa e como quase todos os conflitos tem de ser resolvido caso a caso passo a passo e por partes ou seja se vão aumentar e se vai aumentar com participação da Ásia tem de ficar logo definido se é a Índia se é a Indonésia ou se é o Japão e qual é o critério se é para a América Latina é algo para definir se a América Latina é o quê é Brasil México Argentina algum destes países a África os três países que falou é a Etiópia é a Nigéria África do Sul e depois o Egito considera-se que o Egito é a África ou que faz parte do mundo árabe e o mundo árabe precisa de uma representação há então e as representações começam a ser por complexos culturais políticos religiosos não acaba portanto é um processo muito longo vai por partes mas o que interessa essencialmente é isso a última instância de resolução diplomática e quando havia acordo diplomático ele depois era imposto pela força não pela própria força das Nações Unidas mas pela força de influência das potências deixou de funcionar porque os conflitos atualmente não são negociáveis entre as três principais potências do Conselho de Segurança de uma forma muito rápida vamos passar às sugestões para esta semana faz com a mão na massa digamos assim eu tenho a propósito desse do primeiro tema tem quer dizer há um livro que é muito completo o Hetzbalah é uma coisa muito muito complicada como nós tivemos a ocasião de referir há pouco mas há um livro que acaba de ser editado na Grã-Bretanha que na realidade é uma tradução é um trabalho que foi editado em França há dez anos atrás mas acaba agora de ser atualizado e editado na Grã-Bretanha a autora é Aurelie Daher D-A-H-E-R e o livro chama-se Hetzbalah Mobilization é um livro extenso quantas páginas é que isto tem 300 e tal mas com letrinhas muito pequeninas mas é um é o livro provavelmente que eu conheço quer dizer há vários livros sobre o Hetzbalah mas daqueles que eu conheço é o mais é o mais completo sobre o movimento João eu ia sugerir um romance que acabou de sair foi editado pela Cate Sal é do Água Lusa do José Eduardo Água Lusa e chama-se o mestre dos Batuques o Eduardo Água Lusa volta à sua terra natal ou seja ao Planalto Central de Angola para criar uma ficção fantasia histórica em torno daquilo que foi a ocupação colonial da zona do Planalto Central e do Sul de Angola daquilo que foi a potência perdida dos reinos ou vibundos da zona do Planalto Central do Sul de Angola e o livro é interessante ao contrário do que diz o seu editor por cuja opinião eu tenho muito respeito não creio que esse seja o melhor romance do Eduardo Água Lusa mas é um romance que se lê bastante bem porque engendra aquilo que é a história de amor entre um homem e uma mulher que estão ligados visualmente à Angola natal mas que provém de culturas diferentes e aquilo que é um encadeamento de fantasias a partir de certos factos históricos o José Eduardo Água Lusa aqui faz algo que começa a criar uma espécie de ar de família a uma série de autores africanos de língua portuguesa um já falecido e muito influente que foi o Rui Duarte de Carvalho um dos grandes intelectuais de língua portuguesa do século XX que em livros como Os Papéis do Inglês cuja adaptação cinematográfica é apresentada agora no Festival de Cinema de Tóquio segue também isto ou como autores e historiadores como é o caso do João Paulo Borges Coelho está a fazer em Moçambique muito esta mescla que existe entre a fantasia e o facto histórico o fantasiar uma época uma personagem e a partir daí criar um mundo alternativo para mostrar como poderia ter sido ou como por acaso foi o Miacoto faz isso o José Eduardo Água Lusa faz isso o João Paulo Borges Coelho faz isso o Rui Duarte Carvalho faz isso e algumas destas obras às vezes são muitíssimo bem conseguidas este Mestre dos Batuques não é a melhor obra do Água Lusa na minha opinião mas tem momentos que são excepcionalmente bem conseguidos e o domingo que ele tem do português é obviamente inviável por isso é recomendável porque começa a haver um ar de família nesta produção de língua portuguesa sobretudo de Angola e de Moçambique que já produziu algumas obras muito boas e que muito provavelmente um dia vai produzir mesmo uma ou duas obras-primas muito bem obrigado aos dois o Conselho de Segurança fica por aqui nas bancas está já a mais recente edição da Sábado que tem na capa uma reportagem sobre as novas descobertas para superar a menopausa como habitualmente pode ouvir-nos em todas as plataformas de podcasts no site da Sábado e no canal do Youtube da Sábado obrigado por estar desse lado até para a semana Conselho de Segurança